A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. É com muita tristeza no coração que eu noticio, minha gente amiga, o falecimento de Jorge Luiz, aos 60 anos. Jorge Luiz, que era presidente do PSOL em Ilhéus, minha gente amiga. Morreu na manhã desta quinta-feira, dia 9, o presidente do PSOL de Ilhéus, Jorge Luiz. O falecimento ocorreu em decorrência a complicações geradas por um tumor, minha gente, na cabeça. Servidor público Jorge Luiz teve uma trajetória que foi marcada pela atuação na construção do PSOL na Bahia. Em nota, o partido lamentou o falecimento de um dos seus fundadores e prestou condolências aos familiares. O corpo de Jorge Luiz foi velado no SAF, em conquista, e sepultado no cemitério Reviver, em frente à entrada do Teotônio Vilela, em Ilhéus. A luta popular, perto de seus mais destacados guerreiros, entrou para a eternidade nesta quinta-feira, dia 9, nosso companheiro Jorge Luiz, 59 anos. Seu falecimento é uma perda para a comunidade de Ilhéus e para todos aqueles que lutam por uma sociedade justa e igualitária. Fora Temer, dia 28 de abril é greve geral. Vamos parar o país para dizer não à reforma trabalhista, dizer não à reforma da Previdência. Vamos derrotar Michel Temer nas ruas. Não vamos aceitar nenhum direito a menos. Queremos eleições gerais já. É isso aí. Fora Temer. Para... Agora, vamos lá. Vamos lá.